Deixa eu lhe perguntar ainda no campo de segurança pública. A senhora, como comandante do CPC, passou por eventos muito importantes em 2013 e em 2014. Eu estou mencionando especificamente manifestações que aconteceram em Belo Horizonte e em outros estados do país ao longo daquele momento. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo, em janeiro do ano passado, a ocupação, por exemplo, em frente a um quartel da 4ª Região Militar em que o prefeito de Belo Horizonte, Fábio Nomã, utilizou-se do Código de Posturas para dizer que precisamos retirar aquelas pessoas dali. Eu queria lhe perguntar sobre o papel da Guarda Municipal nesse cenário. A Guarda precisa ser ostensiva, ela precisa ser repressiva, ela precisa atuar de uma maneira similar à Polícia Militar, considerando a gama de eventos que podem acontecer. Nós estamos falando, repito, de atos como aquele que aconteceram na Rádio Gabal e coisas que aconteceram, por exemplo, na discussão sobre Copa das Confederações. Como nossa intenção é que esse trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar seja um trabalho integrado, não há nenhum problema que você utilize o efetivo da Guarda para as atividades de prevenção da ordem na nossa cidade. Quando eu atuei em 2013 e 2014, e é bom que a gente fale isso para o ouvinte que está em casa, e agora nosso eleitor, nós estamos falando de uma avaliação para que o eleitor possa, daqui a pouco, escolher quem é o candidato a prefeito que vai gerir a cidade nos próximos quatro anos, aquele cenário, Guilherme, ele é um cenário que você tem condição de fazer um planejamento prévio, é muito diferente de você lidar com quando você tem uma categoria específica em manifestação de rua, por alguma pauta que seja a solicitação que eles têm. Exemplo, nós tivemos várias vezes manifestação de professores em greve, servidores da construção civil. Quando você vai para trabalhar com uma categoria que está na rua se manifestando, torna-se um pouco mais fácil o diálogo, porque você tem uma liderança posta, você tem uma pauta específica. Naquele caso de 2013, 2014, sobretudo 2013, que as manifestações foram mais intensas, você tinha uma manifestação do povo, pessoas na rua, com todo tipo de solicitação, as mais diversas. Naquela oportunidade, você olhava para as pessoas, tinha cartazes lá assim, sou favorável à independência administrativa da Polícia Federal. E você olhava do lado, tinha um outro falando assim, a ração do meu cachorro está muito cara. E você virava para o outro e falava assim, eu quero ônibus de qualidade. Então, era uma diversidade, você não tinha um canal de comunicação com uma liderança posta, e aí ficava difícil você dialogar. Então, é preciso que você tenha um olhar de planejamento para cada cenário que você vai enfrentar. E, evidentemente, que quem trabalha com segurança pública, sempre planeja, em qualquer circunstância, visando o cenário mais complexo. Porque você é preparado para o cenário mais complexo, se vier, você está com todo o efetivo e o aparato em condições. E se vier um cenário mais simples, você já está preparado para o mais difícil. Então, dá para fazer um trabalho muito efetivo e muito eficiente. E, evidentemente, que você já está preparado para o mais difícil.